O clima dentro do governo Lula tá ficando muito ruim, agora o Lula faz uma cobrança pública pro seu vice, Geraldo Alckmin, não é uma boa ideia brigar ou ter um tom um pouco mais duro pro seu vice, que da última vez que petista fez isso, a gente sabe do que aconteceu, e também Fernando Haddad e os seus ministros responsáveis pela articulação política, porque cada dia que se passa, menos deputados votam junto com o governo e mais o governo vê pautas que são absolutamente contrárias ao PT, que são absolutamente contrárias à ideologia de esquerda, estão avançando dentro do Congresso Nacional, e o Lula agora deu uma demonstração pública do que a gente chama na política de cheiro de sangue, a gente tá sentindo que de fato ele tá sangrando politicamente, que de fato ele tá sentindo o baque, ele tá sentindo a porrada, ele tá vendo que a sua base no Congresso Nacional tá se corroendo e que ele não está mais mantendo as condições pra governar o país, ele não está mais mantendo a maioria parlamentar pra governar o país, e isso é extremamente preocupante pro PT, principalmente quando se fala em ano de eleição. Preocupante pro PT, pra gente, é uma oportunidade, é importante que a gente saiba disso, que a gente explore isso ao máximo. Já faz algum tempo que eu faço alguns vídeos falando sobre o racha, sobre a briga dentro do PT, inclusive pra saber sobre a sucessão do Lula, né, nós temos toda essa discussão e o Lula perdendo a sua base parlamentar na Câmara e agora dando bronca pública nos seus ministros em razão disso, e eu vou colocar o vídeo do Lula falando e dando essa bronca pública nos seus ministros, inclusive no vice-presidente da República, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo, lembrar você também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, pra você contribuir com esse projeto, se inscreve aí no link do Muda São Paulo, entre o nosso canal de WhatsApp, link também na descrição do vídeo, ajude a construir o livro amarelo do Movimento Brasil Livre, e lembrando também que nós estamos com o curso de investimentos e educação financeira, né, tudo aquilo que a gente não aprendeu na escola, sobre juros, sobre bolsa de valores, sobre como fazer investimentos, proteger o nosso patrimônio, a proporção de pessoas que investem no Brasil é se empífia quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, que é uma coisa comum, são cidadãos comuns, né, que em vez de desperdiçar o dinheiro deixando na poupança, investem o seu dinheiro pra justamente no longo prazo, né, fazer aquele dinheiro render e poder ter uma aposentadoria e poder ter um rendimento mais confortável e não ficar dependendo do governo. Infelizmente essa proporção no Brasil ainda é muito baixa, o que não só, né, prejudica as próprias pessoas que deixam de ganhar dinheiro, que deixam de acumular patrimônio, que deixam de poder, inclusive, ascender de classe social por falta de educação financeira, por falta de conhecimentos em relação a investimentos, que não é nada de outro mundo, todo mundo é capaz de entender, todo mundo é capaz de aprender, mas também prejudica a nossa economia e que as empresas deixam de ter investimento, deixam de ter financiamento justamente por causa da falta de movimentação no mercado. Então se você quiser aprender, se você quiser fazer parte disso, se inscreve aí no nosso curso de investimentos, link tá aí na descrição do vídeo e também aqui embaixo. Vamos lá, o que que o Lula falou aí publicamente, eu vou pedir pro editor colocar o vídeo pra vocês assistirem agora. No país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513, só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversando, conversa com o bancada A, com o bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim ou não entra na política. Retomando aí o que o Lula colocou, ele disse que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. E logo depois que o Lula fez esse discurso, o Alckmin aliás postou um meme horroroso. Ele tá com uma equipe aí querendo pagar de Alckmin engraçadinho aí agora. Colocou um meme nada a ver dele no corpo do Papa Léguas ali e ele dizendo no tweet que já se reuniu. Aí sim, a resposta política relevante. O Alckmin dizendo que já se reuniu com dezenas de deputados, que tem se esforçado bastante. Num esforço, ele responde de maneira elegante, de maneira amigável. Eu diria até como um capacho do presidente Lula, que é o que ele se tornou, logo que aceitou ser vice-presidente daquele que ele sempre chamou de bandido, daquele que falava que era pra voltar pra cena do crime, do PT que ele sempre disse criticar, mas agora numa situação ainda mais subserviente, né? Ele, claro, quis se defender da provocação do presidente Lula, falando que ele não tá articulando politicamente o suficiente, que ele não tá trabalhando o suficiente na relação do governo com o Congresso Nacional, mas também não quis criar atrito com o Lula. Então falou, olha, nós já fizemos muita coisa, e fala da reforma tributária, e fala do arcabouço fiscal, nós já articulamos muita coisa pelo presidente Lula, mas ainda ele tá corretíssimo, porque tá certo, a gente ainda pode fazer muito mais, né? Basicamente, assim, tem uma hiper de uma puxada de saco, mas se defendendo, dizendo que já se reuniu com dezenas de parlamentares pra falar sobre a agenda do governo. O Haddad também, né, que tem sofrido muita crítica dentro do PT pelas sucessivas derrotas que ele tem sofrido aqui no Congresso Nacional, acho que duas das derrotas mais emblemáticas do Haddad foi em relação à desoneração da folha de pagamento, que o governo era contra, o Congresso Nacional foi a favor, o governo vetou, o Congresso Nacional derrubou o veto, depois o governo publicou a medida provisória e foi obrigado a revogar esse trecho da medida provisória que tratava da reoneração da folha de pagamento, ou seja, né, o Congresso Nacional desonerou a folha, o governo publicou a medida provisória para reonerar e teve que recuar na reoneração e, no final das contas, aceitar a decisão do Congresso Nacional. Um outro ponto que o governo também está tendo que recuar e será derrotado no plenário da Câmara dos Deputados é em relação ao PERS, né, um dos programas mais importantes pra ajudar bares, restaurantes, hotéis, setor de turismo, setor de eventos, aqueles que mais sofreram com a pandemia, é basicamente um socorro pra eles poderem retomar os investimentos, retomar os patamares de empregos que eles geravam, empregos, aliás, bem remunerados que eles geravam e continuam gerando, né, esse foi o setor que foi o principal responsável, né, pelo aumento do emprego formal, né, no nosso país no ano passado e que o governo queria quebrar as pernas, acabar com a nossa segurança jurídica e um programa que estava previsto até 2026, o governo já queria ter acabado com ele no ano passado, não conseguiu, tentou via medida provisória acabar nesse ano com o programa, mas felizmente o Congresso Nacional está dando uma resposta muito forte, inclusive graças pela mobilização do próprio setor, né, os próprios bares, hotéis, restaurantes, parques, etc, estão fazendo pressão aqui em Brasília, eu tenho participado dos eventos, eu tenho, né, contribuído, né, da maneira que eu posso aqui pra gente retomar, né, o PERS e garantir esse socorro pra esse setor que é um dos que mais gera, se não o que mais gera empregos no nosso país, então o Lula tá passando um recado muito claro e o PT tá passando um recado muito claro pro Haddad de que se cansaram das sucessivas derrotas políticas do Haddad. Não bastasse a insatisfação, né, do PT porque o Haddad, por mais que ele queira manter algum equilíbrio fiscal com base na taxação, com base na arrecadação, parte do PT acha que isso, inclusive José Dirceu, acha que isso é política neoliberal, acha que isso é uma política de direita, torna o Haddad direitista demais pra visão econômica do PT, porque a visão econômica do PT é não só aumento do imposto, como você chuta o pau da barraca no gasto pra além daquilo que você arrecadou de imposto novo, você ainda se endivida mais. E aí o Lula manda o recado, fala o Haddad em vez de ler um livro, né, tem que perder algumas horas conversando no Senado e da Câmara. Não deixa de ser digno de nota, né, a maneira como o Lula trata com desprezo o ato de ler um livro, né, o Haddad fica aí, esse negócio de ler livro aí, né, porra, vai articular com o Congresso Nacional. Não que o Haddad não tenha que articular com o Congresso, ele tem, mas nada impede que ele faça isso enquanto continue lendo seus livros, né, há tempo, né, pra fazer articulação política e pra ler também, no mesmo sentido, mas não deixa de ser interessante ressaltar o como o Lula acha, não, esse negócio de ler livro, coisa de otário aí, coisa de bobo, né, ficar lendo livro. Até pra ler eu sou preguiçoso. Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. E aí ele também dá uma bronca no Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento da Assistência Social, e no ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil, dizendo que eles precisam passar mais tempo conversando com bancada A, com bancada B, enfim. Fato é que está instaurada uma crise política no governo Lula, fato é que há uma corrosão da base parlamentar do governo Lula no Congresso Nacional, que tem cada vez mais dificuldades de aprovar suas medidas, de impor as suas vontades. Acabei de citar aqui dois exemplos, mas a gente também pode falar de projetos de segurança pública, a gente também pode falar da limitação de decisões monocráticas no Supremo, a gente também pode falar da criminalização das drogas prevista na Constituição, aprovada pelo Senado, e uma série de outras derrotas que estão sendo impostas ao governo, graças a essa erosão da sua base parlamentar. E vocês, não tenho dúvida disso. Parlamentares de oposição, que de fato trabalham e fazem o dever de casa, como eu, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente aprovar o máximo de projetos de segurança pública, o máximo de projetos bons para o país que a gente puder nesse período em que o governo vive essa crise política. Porque hoje o governo está em crise política e hoje a sua base parlamentar está em risco. Amanhã a gente não sabe, pode ser que a situação piore? Pode ser. Pode ser que degringole para o impeachment? Pode ser. Mas também pode ser que ele consiga fazer um grande acordão e colocar panos quentes na situação. Vamos ver, enquanto está nessa situação de crise, a gente precisa aproveitar e aprovar o máximo de projetos bons para o país, positivos para o país, impondo derrotas para o governo do PT e das esquerdas. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.